Loro Nacional Tais, Batinane, se celebra o tema Há Unha Tais, Há Unha Identidade, Loro e Comunidade Hadoume Tais. Celebração da Huluk Loro Nacional Tais, relata o magnífico reitor Universidade Nacional Timor Loro Sae, João Suárez Martins, atividade feira e a Centro Convenção Dili, terça-feira, Loro Sanolores, e a Centro Convenção Dili, terça-feira, Loro Nacional Tais, atividade feira e a Centro Convenção Dili, terça-feira, Loro Nacional Tais, terça-feira, Loro Nacional Tais, atividade feira e a Centro Convenção Dili, terça-feira,, Roluk Loro de Comunidade Hadoume Tais, E o que é importante? O que é que é importante para isso? A gente tentar com a gente a gente que após a gente ficar aqui, nós vamos fazer isso, porque isso acontece quando eles ficaram também. Nós vamos sempre dar o tempo e tempo. A gente vai dar orgulho e dar a gente. Nós vamos te proporcionar mais podemos valorizar o time. Tais também te produz, e o importante é que hoje nós somos de São Fons, que a gente utiliza tais. E isso é um reconhecimento do patrimônio cultural da Númeria, internacionalmente, no Universo Unesco, que é o dia que você tem, mas hoje é a responsabilidade que você tem que manter o patrimônio cultural e promover o que você tem. Númeria afirma que a Faculdade de Turismo e Cultura contribui para a economia no promover tais culturas no Timor-Leste. Númeria é um fundamento para reforçar o dia a dia que a gente tem cultura no arte. É muito importante. Se a gente tem que ter contribuído à economia, tem a promoção de uma casa promóvel, uma casa que tem, e tem a taxa de racia, que tem a cultura racia, que é também uma ideia de intenção da faculdade para estudar mais clandos, mais científicos, mais acadêmicos. E o Razaparvel tem uma fundamentação muito forte para reforçar isso para a gente promover o quecellence é que tem, porque a gente tem que ver todos os espaços, mas há exatamente tirede se tem que passar, porque todas essas outras coisas, nãoками, класс Até Sur-Logo, mas com certeza, os dentistas, os dentistas e hom benefícios, que vão aparecer R$ Você tem que passar a campanha honour treоду do 부분. 我知道 a gente que já termina o전ou como R$ Onde tem animation. no Totolo Nulu. Seja lá o Marça e o Palácio Governo, todas as centro convenção dele. A nova comunidade de Siraneve e Tuir Marça se usa essa cultura Timor-Leste onde promove o mundo internacional essa identidade Timor-Nian. Reportagem Markita da Silva, Cacilda Suárez, Televisão Timor-Pós.